Música Boa tarde No meu ponto de vista, acredito que a gente demorou para assimilar o jogo a maneira como que eles entraram dentro de campo e a gente ficou um pouco refém ali, onde a gente acabou sofrendo muito nos últimos minutos do primeiro tempo então a gente houve um desgaste desnecessário em relação a parte de marcação e a parte física, é claro porque correr atrás nunca é bom e para o segundo tempo quando a gente já acertou espelhou a marcação a gente acabou sofrendo um gol acredito que um erro coletivo de toda a equipe onde a gente não pressionou a bola então eu acredito que esse tenha sido nosso erro não assimilou corretamente o que estava acontecendo na partida e ocasionou a nossa derrota porém a gente sabe que o Joinville é um time qualificado, jogou, fez por onde e mereceu a vitória até porque a gente acabou errando muito nessa partida então o que eu tenho de exemplo para a gente para a próxima partida é que a gente tem que assimilar o mais rápido possível a maneira como o adversário entra dentro de campo porque não basta só o Rodrigo passar a formação para a gente para a gente trabalhar certinho e quando uma equipe entra de uma maneira diferente a gente demora para assimilar tem que ficar refém do Rodrigo passar para a gente a gente tem que saber assimilar o mais rápido possível dentro da partida a maneira como o adversário está jogando e espero que a gente não cometa esse erro no jogo frente ao São Bento para que a gente possa estar conquistando a vitória dentro de casa e assim consequentemente mantendo a liderança do grupo Essa foi a primeira vez que você atuou como titular depois da lesão no pé você conseguindo ter uma oportunidade e a gente percebia nos melhores momentos que as chances do Botafogo quase todas passaram pelos seus pés Você já está em nível físico e técnico na mesma altura do Francis que foi o artilheiro do time do Campeonato Paulista ou você ainda acha que falta ainda mais alguma coisa para você chegar no seu 100% Sempre falta alguma coisa O jogador ele não pode se acomodar com nada e eu não sou esse tipo de atleta que fica cômodo com uma partida Acredito que eu tenho muito para melhorar assim como toda a equipe também até porque a gente vem de um resultado negativo Então trabalhar essa semana ver o que eu errei tentar corrigir um pouco mais a minha parte técnica também tempo de bola essas coisas eu senti um pouco de dificuldade em alguns momentos que eu poderia ter feito uma jogada e optei por fazer a jogada errada então acredito que isso aí eu vou adquirindo com as partidas que vem pela frente Para encerrar para encerrar a última esse jogo contra a equipe do São Bento um adversário que o Botafogo conhece muito bem até porque faz parte aqui do Estado um clássico como é que você enxerga até porque é o duelo do líder contra o vice-líder você acha que vai ser um jogo um pouco mais estudado um jogo diferente que o Botafogo vai ter que tomar alguns cuidados bem parecido com alguns cuidados que eram para ser tomados no jogo contra a equipe do Joinville todo jogo é diferente e esse não vai ser não vai ser diferente dos outros jogos vai ser um jogo muito difícil até porque eu acredito que a equipe do São Bento vai vir para cá para não perder o jogo e isso vai vai se tornar um pouco difícil para nós a gente tem que assimilar que a gente vai ter que ter paciência no decorrer da partida porque eu acredito que eles vão vir com a equipe bem fechada então a gente vai ter que assimilar isso ter a paciência uma tranquilidade para que a gente possa estar fazendo o resultado no momento certo até porque é um jogo de seis pontos e a gente está na frente deles um ponto e a gente pode abrir quatro pontos do segundo colocado então isso também é bom já logo de cara depois de uma derrota pegar uma equipe que vem logo atrás da gente porque a gente pode somar pontos e se distanciar dessa equipe